Olá, bom dia, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Nós começamos essa edição falando de educação, porque o número de inscritos para o Enem dos concursos já passou de 500 mil, de acordo com o governo federal. A novidade neste formato unificado é que pagando uma única taxa de inscrição, os candidatos poderão concorrer a diversas vagas disponíveis no serviço público, desde que dentro de uma área, a mesma área de atuação. As inscrições custam entre R$ 60 e R$ 90 e vão até o dia 9 de fevereiro pelo site da Sesgran Rio. O prazo para pedir a isenção da taxa termina hoje. O concurso deve preencher 6.640 vagas em 21 órgãos públicos e as provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades brasileiras. E mudando de assunto, para falar de Brumadinho, porque a maior tragédia ambiental do Brasil completou 5 anos na data de ontem. 272 pessoas morreram. Três corpos continuam desaparecidos até hoje, assim como a condenação dos culpados pelo desastre. Ontem, em Brasília, 272 cruzes foram fincadas na esplanada dos ministérios em homenagem às vítimas. Há cinco anos, funcionários chegavam à mina Córrego do Feijão para iniciar mais um dia de trabalho. Entre engenheiros, técnicos administrativos, operadores e seguranças, centenas de pessoas atuavam na mina do tamanho de 14 maracanãs, de onde eram extraídos, anualmente, 8 milhões e meio de minério de ferro, garantindo lucros bilionários. Há cerca de um quilômetro de distância, uma montanha de 86 metros, com 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos, estava em situação de risco. Mas eles não sabiam. Meio-dia e 28, este foi o horário que a barragem se rompeu e se tornou a maior tragédia humanitária do país, ceifando vidas e contaminando mais de 300 quilômetros do rio Paralpeba, atingindo a população de 26 cidades. Um desastre que poderia ter sido evitado, segundo as autoridades. De acordo com a investigação sobre o caso, o risco que os funcionários desconheciam era algo sabido pelo alto escalão da Vale SA, responsável pela mina, e da Tuvisud, subsidiária alemã que certificou a segurança da estrutura. Por isso, as duas empresas, além de 16 então diretores, foram denunciados pelo Ministério Público. O dia 25 de janeiro de 2019 gerou milhares de processos judiciais entre ações individuais e coletivas. A Vale chegou a um acordo com o governo, em 2021, para pagar R$ 38 bilhões em danos, inclusive para a limpeza ambiental. Mas há cinco anos, não houve qualquer condenação criminal. E as causas da tragédia seguem indeterminadas. E aqui em São Paulo, um avião de pequeno porte caiu e causou a morte de Benedito Aparecido da Silva e Ricardo Falarini, nessa quinta-feira, em Rio Grande da Serra. A aeronave não era autorizada para realizar táxi aéreo. O impacto da aeronave com o solo aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, cerca de 15 minutos após a decolagem, em uma área de mata, em um bairro que fica na divisa com o município de Ribeirão Pires. O avião havia saído do Campo de Marte, na capital paulista, com destino à cidade de Presidente Wenceslau. A aeronave acabou se desviando da rota, por motivos que ainda serão apurados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os moradores relataram que o tempo estava ruim e a visibilidade era baixa no momento da queda devido à chuva. O resgate foi feito pelos bombeiros, equipes do SAMU e da Polícia Militar. A ação também contou com o apoio do helicóptero Águia 12, do Comando de Aviação da Polícia Militar. A Força Aérea Brasileira informou, através de nota, que o caso está sendo investigado pelo 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. A ANAC informou que o avião é do modelo Piper Aircraft, fabricado em 1970, com capacidade máxima para seis pessoas. Nos destaques internacionais, a economia dos Estados Unidos cresceu mais do que o esperado nos últimos meses de 2023, impulsionada pelo consumo. O produto interno bruto ficou acima de 2,5%. O PIB é a soma de tudo o que é produzido na economia. Com a campanha eleitoral em curso e o presidente Joe Biden em busca da reeleição, a maior economia do mundo teve um crescimento no último trimestre, de 3,3% na projeção anual. O desempenho do PIB foi apoiado por um forte mercado de trabalho e pelos gastos dos consumidores. Os salários subiram e, desde a metade de 2023, os reajustes foram superiores aos aumentos de preços. Sendo assim, o consumo, principal motor do crescimento dos Estados Unidos, se manteve sólido, apesar do impacto da inflação no poder de compra. E de volta ao Brasil, o governo anunciou que a vacinação contra a dengue, tipo 2, vai ser feita a partir do mês que vem em 521 municípios brasileiros. Início de ano é comum termos dias chuvosos e altas temperaturas e, junto a isso, algumas consequências nada confortáveis. Estamos diante de mais um período onde a população está sujeita à dengue. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento das arboviroses em razão das mudanças climáticas ocasionadas pelo Euninho, somadas ao cenário nacional de reaparecimento dos sorotipos DENV-3 e DENV-4. De acordo com o informe semanal das arboviroses urbanas do Ministério da Saúde, nas primeiras três semanas do ano foram registrados mais de 120 mil casos prováveis e 12 óbitos por dengue. E em 2023, houve a notificação de menos de 45 mil casos prováveis no mesmo período, um aumento de 170%. O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante contra a dengue na rede pública, mas enfrenta o desafio da baixa quantidade de doses. O Ministério da Saúde vai receber pouco mais de 6 milhões delas. 5,2 milhões foram compradas do laboratório Taqueda e 1,3 milhão foram doadas. A primeira remessa, com cerca de 757 mil doses, chegou ao Brasil no último sábado. A segunda, com mais de 568 mil, está com entrega prevista para fevereiro. Por conta disso, o Ministério da Saúde coordenou uma série de atividades preparatórias para a sazionalidade de 2024. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, apresentou a estratégia de imunização na sede do Ministério, em Brasília. Ela observou que o enfrentamento à doença deve ser uma soma de esforços do governo, com uma ação de cada cidadão. E reforçou que os focos do mosquito estão 75% nas casas, o que justifica a união dos esforços. Por essa razão, o Ministério da Saúde, ao lado dos conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde, acordaram uma proposta para esta vacinação. Segundo a pasta, a imunização começa em fevereiro, mas não de maneira uniforme. Isso porque depende da disponibilização de doses e são necessárias duas aplicações para a imunização completa, em uma janela de três meses. Nízia Trindade esclarece como essa primeira fase de vacinação foi organizada. Teremos como critérios aquelas regiões de saúde com maior incidência de dengue nos últimos 10 anos e com um olhar especial para o último ano e também os últimos seis meses. A faixa etária de 10 a 14 anos, que se encontra dentro do que recomendou a Organização Mundial de Saúde e é também aquela onde ocorre o maior número de hospitalizações. O Ministério da Saúde divulgou a lista de cidades que vão receber a vacina contra a dengue. Ao todo, foram incluídos 521 municípios em 16 estados e o Distrito Federal para a imunização. O número representa pouco mais de 10% do total de municípios do país. E essa edição fica por aqui. Eu volto às 11 horas com mais notícias desta sexta-feira para você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho